A programação das séries turcas mudou bastante nesse ano, já que os turcos cancelam séries e lançam várias produções, mas o início de 2021 promete novos lançamentos e talvez cancelamentos, lembrando que pode ter alteração nessa programação depois que ela for lançada. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades sobre o universo turco. Agora venha conferir como está a programação das séries turcas para a próxima semana. Começamos com a segunda-feira que já tem o lançamento da série Marashle, que será transmitida pela ATV. Tudo indica que essa série será lançada dia 4 de janeiro. E na segunda-feira temos na programação as seguintes séries. Na terça-feira são transmitidas as seguintes séries. Na quarta-feira são transmitidas as séries. Na quinta-feira são transmitidas as séries. E assim vai se tornar em janeiro de 2021 o dia com mais séries na programação. O que pode elevar a competição pela audiência, que antes estava acontecendo na quarta-feira. Na sexta-feira são transmitidas as séries. Arcaço Acaquilar, da emissora Canal D. Ramo, da emissora Show TV. A Crap, da emissora Star TV. Paita Abduramit, da emissora TRT1. Kim Zeodá, da emissora TV8. E as novidades para sexta-feira em 2021 são. As séries A Quíndia, da emissora ATV. E as séries Soniaz, da emissora Fox Turquia. As duas serão lançadas no dia 1º de janeiro. No sábado são transmitidas as séries. Sential Campaman, da emissora Fox Turquia. Kuzeyudziyukashk, da emissora Show TV. Gonudá, da emissora TRT1. No domingo, são transmitidas as séries. Hardjai, da emissora ATV. Lembrando que a série vai mudar de dia. Depois que Maria e Lemos Tafá saem da programação. Hardjai será transmitida no domingo, a partir de janeiro. Kefaret, da emissora Fox Turquia. Arizá, da emissora Show TV. Menageira e Minhará, da emissora Star TV. Tobeleroso, da emissora TRT1. Nos outros dias da semana, a TV8 transmite o Masterchef. E as outras emissoras que não transmitem séries no fim de semana, exibem programas de TV. Lembrando que, até o fechamento desse vídeo, as séries Tobeleroso e Yairla Babassan continuam no ar. Mas as duas produções estão com baixa audiência e podem ser canceladas a qualquer momento. Em outro vídeo, eu comentei sobre os cancelamentos que ocorreram esse ano. Se você não assistiu, vai lá conferir qual foi a emissora que cancelou mais séries em 2020. Então, acompanhe nosso canal. Estou sempre atualizando vocês das novidades das séries e dos atores turcos. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Tchau! Tchau!